DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Eu creio na minha melhora porque eu tô no lucro, eu tô com saúde Uma visão sempre em tema, não vem me comprar porque o seu sorriso não me ilude Tive muito hoje, tenho pouco, eu não ligo pra isso, eu quero liberdade Pra poder ser feliz, com a fiel, abraçar coroios que é de verdade Cada um no seu cor e eu na sua luta pra ver sua família feliz Peça a Deus pra me abençoar, pra um dia eu chegar onde eu sempre quis E aqueles que falavam mal vão ficar irritados com o zum zum Ao contrário do que eles queriam, eu vou me sucedendo, eu vou ser só mais um Vai, de meia hora sem capa eu passei, ninguém viu porque eu tava mil Nem notei que quando eu passei as que falavam mal pra mim se abriu Vai, vai, de meia hora sem capa eu passei, ninguém viu porque eu tava mil E notei que quando eu passei as que falavam mal pra mim se abriu Eu creio na minha melhora porque eu tô no lucro, eu tô com saúde Uma visão sempre em tema, não vem me comprar porque o seu sorriso não me ilude Tive muito hoje, tem um pouco, eu não ligo pra isso, eu quero liberdade Pra poder ser feliz, com a fiel, abraçar coroios que é de verdade Cada um no seu cor e eu na sua luta pra ver sua família feliz Peça a Deus pra me abençoar, pra um dia eu chegar onde eu sempre quis E aqueles que falavam mal vão ficar irritados com o zum zum Ao contrário do que eles queriam eu vou me sucedendo, eu vou ser só mais um Vai, de meia hora sem capa eu passei, ninguém viu porque eu tava mil Nem notei que quando eu passei as que falavam mal pra mim se abriu Vai, vai, de meia hora sem capa eu passei, ninguém viu porque eu tava mil Nem notei que quando eu passei as que falavam mal pra mim se abriu Uh 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 Tchau, 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 tchau